Os clubes dependem muito da Globo, dinheiro de TV. Hoje o Flamengo ainda é muito dependente disso? Tipo, a receita do Flamengo, quanto que a TV representa para o Flamengo hoje? Ainda é a principal fonte de receita do Flamengo, ainda é o contrato da Globo que nós assinamos lá em 2016 e que vale de 2019 a 2024. Dos 800 milhões. O contrato é expressivo, não tem um número aqui comigo não, mas é expressivo e é o maior de todos. Isso é uma coisa que é importante a gente colocar para ver o que o Flamengo fez diferente dos outros. A Globo começou a negociar com os clubes todos os contratos que estariam vencendo em 2018. Todos os clubes assinaram contratos de direitos de transmissão na época, contratos excelentes, todos eles muito bons. do Flamengo e do Corinthians foi maior do que os outros. Foi um pouco maior. Todos esses contratos tinham duvas, então você recebia na frente um valor lá e aí valor livre para você aplicar onde você quisesse. O Flamengo desses, todos os clubes brasileiros, foi o único clube que pegou parte das luvas e deixou para ser sacado pela administração seguinte, que a gente não sabia nem qual seria. Então, se eu não me engano, 80 milhões de reais das luvas do contrato da Globo, assinado em 2016, foram sacados por esta administração. Quando a gente assinou esse contrato em 2016, a gente não sabia que seriam eles, mas importa, é o Flamengo. E outra coisa, o dinheiro das luvas que entrou para o Flamengo na nossa administração não foi direcionado para custeio, não foi direcionado para aplicar no time de futebol, foi direcionado para concluir o centro de treinamento, foi direcionado para reduzir dívida. Então, a dívida do Flamengo foi reduzida muito naquela época. O centro de treinamento do Flamengo, quando a gente chegou lá, não tinha nenhum e entregamos dois prontos. Então, dinheiro de luvas é aquela coisa de... Você não pode colocar no custeio, você não pode gastar o dinheiro. Então, aquela coisa, você vende um apartamento, você vai fazer o que com aquilo? Você tem que investir em outro patrimônio, seja o que for. Mas não, você não pode vender um apartamento e colocar... Não, vou alugar uma cobertura ali, não pode fazer isso. Então, a maioria dos clubes brasileiros fez isso. Pegou o dinheiro das luvas da Globo e montou um time poderoso para 2017 e 2018. E depois, né? E depois, acabou. Acabou. E aí, começaram a sacar dinheiro, ir no banco. Não, quero adiantar o dinheiro que a Globo vai me pagar em 2019 e 2024. O Flamengo não precisou fazer nada disso. Essa que foi a grande diferença. Por que que em 2017 e 2018, com o dinheiro da Globo, vários clubes no Brasil se ombreavam com o Flamengo? E por que que em 2019, para frente, acabou isso? Pois é. Só os únicos clubes que investiam no futebol a partir de 2019 eram os clubes que tinham mecenas, que eram o Atlético e o Palmeiras. Mas em 2017 e 2018, todo mundo. Teve um grande presidente de um grande clube brasileiro, muito grande, que na época da negociação, ele falou na frente de outras pessoas, eu não vou dizer o nome dele em respeito a ele, em respeito ao clube, mas que disse o seguinte, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato, eu quero saber quanto é que vai entrar de grana no meu mandato. Bem político brasileiro, né? Bem político brasileiro. Pois é. E você fazendo isso, você está colocando o seu interesse pessoal acima do interesse do clube. Se você está lá investido da função de presidente do clube, porque você foi eleito pelos sócios, você tem que trabalhar para o clube. Por que que o dinheiro da venda do Paquetá foi praticamente todo para a atual administração? A gente vendeu o Paquetá no segundo semestre de 2018. Não, poderíamos ter... Puxado onde? Poderíamos. Poderíamos, né? Vamos aproveitar o segundo semestre de 2018, vamos trazendo o fulano. Mas não, foi todo para a atual administração. Por quê? Porque a gente estava agindo em nome do Flamengo. Quem vem do setor público, como eu vim, do BNDES, filho de funcionário público, neto de funcionário público, pai de funcionário público, aprende esse tipo de coisa. Você não pode agir no seu nome pessoal. Por mais que seja confortável e tal, não, você está lá como presidente do Flamengo, então eu estou ali agindo em nome do Flamengo. E os meus VPs todos me apoiaram nisso. Importante demais isso. Muito importante, é. Assim, porque isso que você está falando, eu concordo plenamente, só que não é o padrão brasileiro. O padrão brasileiro é político só trabalhar em interesse próprio, e os cartolas dos clubes normalmente são políticos que atuam em benefício próprio, por isso que a gente tem tantos problemas com o futebol, os clubes têm tantos problemas assim. Então, ainda tem isso, além de tudo. Isso se chama receita recorrente e receita não recorrente. É, isso é uma receita não recorrente, né? Uma receita não recorrente você não pode usar em despesa do dia a dia, né? Claro que eu quero dizer, vamos dar um exemplo aqui de fora do Flamengo. O Estado do Rio vendeu a CEDAI, privatizou a CEDAI, pegou o dinheiro e está entorrando tudo. Amanhã acaba o dinheiro, né? O que que, né? Pode até estar fazendo obras importantes e tal, em alguns casos está, em outros casos não está e tal, mas quando acabar o dinheiro da privatização da CEDAI, o que que eles vão ter? E cadê a CEDAI? Acabou, foi privatizada. Aí além de tudo... Não dá para só vender de novo, né? É, eu estou.